Vamos falar agora de notícia dos famosos. Então, no último sábado, o ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, Pelé, e a empresária Márcia Sibeli se casaram em São Paulo. Aos 75 anos, Pelé está em seu terceiro casamento. A cerimônia aconteceu no Espaço Atmosfera, na Vila Maia, no Barujá, litoral sul de São Paulo, e contou com cerca de 100 convidados, entre eles, apenas amigos e familiares.